Eu não sei de nada se a planta tá ali ainda, ó os gregos, tudo cantando os gregos, ó, toma borracha na cara, toma borracha na cara pra se ligar, ó, canta aí, ó, olha esse, olha que linha, olha que linha, olha que linha, olha que linha, olha que linha na malha, só o limão no oi, vai, fica aí, o Xenra voou, ah, meu patrão, chama ele que nem que ele quer, tá agora longe, o outro ficou ali, ó, tá cantando lá dentro, ó, ele aqui, ó, desceu com o corpo, foi meu patrão, com meio da luna agora, tá certo, só ficou eu, aqui, ó, só ficou o gregê, aí ó, eita, aí não, não tá tão na cara não, pra não estragar o menor, deixa o menino aí, brincar um pouquinho, olha, que, caga, o seguinte, senão aí, ok, ó,